Claro, o Moro começa muito bem no terceiro quarto, tem essa queda e o adversário acabou encostando. Qual você acha que é o problema desse terceiro quarto? Como que o Balgul está voltando no intervalo e está sentindo esse barco? Foi esse jogo, né? Nós sentimos aí, eles tiveram uma ótima qualidade. Tem jogadores com capacidades também, bons jogadores. Tiveram aproveitamento e teve a falta de defesa nossa. Mas a gente, importante agora é a vitória e treinando e entrosando o time. Certo. Hoje estreou o Alex, ainda tem o Rafael para estrear, o Larry também estava muito tempo fora. O que fazer para dar um entrosamento rápido para que o time não sofra com essa falta de entrosamento no playoff? Eu acho que a qualidade deles já vai ajudar bastante. Tem o Day também para entrar. Eu acho que com a entrada de todos a gente vai melhorando mais. Você vê que a qualidade do time, o respeito, a amizade e a qualidade. Com certeza vai melhorar muito. Certo. 2x0, tranquilidade para jogar fora de casa no período regular. Mas o que fazer para não acontecer nenhum vacilo, para não acontecer para mesmo torcer o quarto, que fora de casa pode ser muito pior? É corrigir. Corrigir o zero. Normalmente fazer, começar a segunda edição, saber que jogar em litoral é difícil. Além do time, tem ainda a quadra, jogar fora de casa e seguir adiante melhorando. Cada jogo é uma situação. Tá certo. Muito obrigado. Valeu, Felipe.